Em uma época onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e os smartphones funcionam como uma extensão para os seres humanos, um tipo de vírus misterioso atacaria de forma silenciosa, gerando caos e confusão no planeta inteiro. Imaginem que por um momento o seu celular se transforme na arma mais perigosa do mundo. Uma arma capaz de transformar as pessoas em zumbis, fazendo com que ataquem outros humanos. Este é o cenário do filme Conexão Mortal, quando um misterioso pulso invade as mentes humanas. Esse tipo de zumbi é muito interessante, já que não se trata de mortos vivos, mas sim pessoas que perderam o controle para se transformarem em perigosos seres irracionais. Sem nenhuma dúvida, um fenômeno apocalíptico que poderia acontecer na vida real. E é por isso que hoje iremos falar sobre o que são os fônos de céu, ou Conexão Mortal. E lembrando que esse vídeo pode conter spoilers, então recomendo que tenha assistido o filme. E sem mais enrolação, partiu Apocalipse. Abertura Parecia ser um dia tranquilo no aeroporto de Boston. Um como todos os outros, onde milhões de pessoas vêm e vão. Alguns seguiam seu caminho, e outros aguardavam seu próximo voo, matando o tempo no celular. E é muito comum ver pessoas usando celulares toda hora, e com certeza você deve estar vendo esse vídeo do seu. E é aqui quando aparece Clay, um desenhista que estava prestes a ligar para sua esposa, quando de repente ele escuta gritos, e vê que várias pessoas estão sofrendo devido a um barulho perturbador. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, aqueles que estavam usando celulares começaram a ter convulsões e se comportam como animais. Alguns agrediam a si mesmos, enquanto que outros atacavam a qualquer pessoa que passasse pela frente, como esse policial que devorou o cachorro. Em questão de segundos, aqueles que estavam tentando usar o celular acabaram enlouquecendo, causando um banho de sangue. E aqueles que se salvaram, foram afetados pelo pulso, quando eles tentaram ligar para suas famílias ou para o 911. Com muita sorte, Clay conseguiu escapar por um túnel subterrâneo. Mas iria se deparar com uma surpresa ao chegar na superfície, pois ele iria perceber que a cidade estava completamente deserta e em chamas. Um sinal de que o apocalipse havia começado. Aqueles que sobreviveram perceberam que as vítimas foram afetadas por algum tipo de pulso eletromagnético, que se espalhou através dos celulares. E é por isso que qualquer pessoa que utilizou o celular naquele momento, acabou tendo seu cérebro reiniciado. No começo, eles ouviram um ruído estremecedor, que fez com que eles tivessem convulsões e depois de alguns segundos, eles ficaram hostis entre eles e agressivos com as pessoas que não foram afetadas, matando sem piedade qualquer pessoa, seja homem, mulher ou criança. Devido a raiz desses acontecimentos, os afetados foram apelidados de loucos do telefone, ou phoners. Os phoners são praticamente zumbis. A diferença é que eles não estão mortos e também não sentem desejo de comer carne humana. E no primeiro dia do pulso, eles atacaram uns aos outros e muitos acabaram com suas próprias vidas. Mas nos dias seguintes, eles acabam evoluindo e começaram a se comportar como aves, isso mesmo que você ouviu. Ele se moveu em círculos como pombos e em grupos de 20 ou 100. Cada rebanho encontrou um lugar de descanso que não havia desmoronado e caçam daqueles que não foram afetados. Os phoners não são muito resistentes e muito menos imortais. Isso devido ao fato que seus corpos pararam de se alimentar. Isso significa que você pode matar eles como se fossem um humano normal. O ruim é que se um deles te ver, automaticamente o resto do grupo saberá onde você está. Isso aconteceu com Clay enquanto estava procurando sua família. Quando ele se depara com o phoner, ele o mata e depois é perseguido por um grupo. No entanto, durante a perseguição, ele seria testemunha de uma façanha alucinante. Quando Clay e seu grupo estavam prestes a serem encontrados, eles repararam que os phoners ficam parados e logo depois olham para o pôr do sol. E ao que parece, essas criaturas descansam quando o sol se põe e permanecem juntos. E isso se deve ao fato de que eles contam com uma espécie de telepatia, que fazê-los pensarem como um organismo único. E naquela mesma noite, os sobreviventes chegam em uma escola e logo depois eles conhecem o professor Charles e seu aluno Jordan. E os dois decidem acolher o grupo e descobrem que o campo de futebol estava cheio de phoners. E aqui eles se deram conta de que os phoners não dormem, mas sim entram em transe e se juntam com seus celulares para tocar música ao mesmo tempo. E por que eles faziam isso? Bem, acredita-se que eles fazem isso enquanto desbloqueiam partes do cérebro humano, como algum tipo de evolução. Ao notar que as criaturas ficariam fracas durante a noite, o grupo aproveita a chance de acabar com todos eles, os queimando antes que eles acordassem. Pouco a pouco, os phoners continuaram evoluindo, já não se reproduziam através de telepatia, mas sim agora sendo capazes de reproduzir o pulso através de suas bocas. Já que no lugar de matar suas vítimas, eles as transformavam em um deles e tudo parecia indicar que as criaturas se comportavam por puro instinto. Mas ao certo é que eles eram guiados por uma mente mestre, com intenções sombrias. Chegou um ponto em que os sobreviventes começaram a ter sonhos estranhos. Pesadelos terríveis onde eles eram perturbados por algum tipo de zumbi inteligente, conhecido como o Homem de Capuz Vermelho. Esse é um dos zumbis mais complexos, pois ele aparenta ser quase humano, mas com sinais de loucura absoluta. Já que ele costuma aparecer nos sonhos dos não afetados, fazendo coisas horríveis. No caso de Clay, ele apareceu nos sonhos fazendo sexo com sua esposa. E à medida que o tempo passava, os poderes deles aumentaram, sendo capaz de enviar mensagens telepáticas para confundir os sobreviventes. Como esse cara que foi esperto tirando vantagem dos phoners, mas acabou se matando para se livrar das suas visões. E é aqui quando eles começaram a chamá-lo de Homem de Capuz Vermelho. Mas de onde ele veio e por que ele tinha tanto poder? O Homem de Capuz Vermelho foi um dos primeiros humanos que se transformou em zumbi. E se supõe que ele é o único de milhares de zumbis phoners espalhados pelo planeta. Já que cada manada de phoners precisa de um líder. E o pulso foi capaz de desbloquear o seu cérebro. Lhes dando poderes que nenhum outro humano já teve. Deixando ainda ativados os instintos assassinos mais básicos da humanidade. E é por isso que quando afetou os humanos com o pulso, essas acabaram ficando violentas. O objetivo do Homem de Capuz Vermelho é claro. Expandir seu exército de zumbis por todo o planeta. E transformar o máximo de pessoas possíveis. Sabendo que Clay estava procurando o seu filho. O Homem de Capuz Vermelho começou a enviar mensagens e visões para fazer com que ele acreditasse que ainda poderia salvá-lo. E é assim que Clay deixa seu grupo e viaja com uma bomba em busca do seu filho. Até uma suposta zona segura. E ao chegar lá, ele se depara com milhares de phoners correndo em círculos ao redor do Homem de Capuz Vermelho. Clay se aproxima a toda velocidade e acaba com ele de uma vez. No entanto, o seu filho aparece bem na frente dele só para reproduzir o pulso. E logo depois, nós podemos ver Clay passeando com seu filho e sem preocupações. Mas, de forma lamentável, tudo não se passava de uma miragem. Já que Clay acabou se tornando parte dos phoners. Esse final perturbador indicaria que qualquer pessoa que se transforma em phoner acaba vivendo em um mundo de fantasia. Enquanto que a sua mente e corpo eram controlados pelo Homem de Capuz Vermelho. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.